Música Olá, agora são 5h30. Está no ar mais uma edição do Giro. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 8 de maio. Uma iniciativa que há 5 anos vem auxiliando artesãos a conquistarem espaço no mercado. Estou aqui no campus Coração Eucarístico, onde acontece a sexta edição da Feira de Economia Solidária. Por aqui, aproximadamente 80 artesãos de todo o estado expõem seus trabalhos caseiros e de uma forma muito especial. E ao meu lado está o professor Wanderley Kiepke, que é pró-reitor de extensão da PUC Minas. Professor, qual é a importância da universidade abrir as portas para esses profissionais? A meu ver, há uma grande importância nessa parceria, nessa ação. Porque todos esses feirantes aqui são microempreendedores familiares que fazem artesanalmente os seus produtos para comercializar. A universidade abre espaço para que eles possam vir expor e vender os seus produtos, se fazerem conhecidos. E ao mesmo tempo também nós oferecemos oficinas que os ajudam a se organizarem melhor, tanto na produção quanto nos processos de venda, de registro. Então, de alguma maneira, nós conseguimos contribuir para que eles, que são da economia informal, possam ser mais bem-sucedidos no seu empreendimento. Muito obrigado, professor. Aproveitando aí que o Dia das Mães está chegando, corro aqui, venho aqui em frente ao prédio 30, dê uma conferida no trabalho do pessoal, que está muito bacana. Eu já vou correr ali para ver se eu compro um presente para a minha mãe. Vinícius Andrade, para o giro. Um protesto de grande dimensão fechou durante toda a manhã desta quinta-feira a BR-040 em Ribeirão das Neves, nos dois sentidos. Os manifestantes colocaram fogo em pneus. Um ônibus foi apedrejado e outro foi incendiado. Os moradores reivindicam melhorias no transporte e na infraestrutura da região. Foi apresentada a estrutura que a polícia militar usará durante a Copa do Mundo. A polícia vai contar com mais de 12 mil militares e novo arsenal de armas não letais, que usam som, luz e efeito moral para evitar atos considerados violentos nas manifestações. Entre as novas armas está a aquisição de um canhão sônico, que usa sons nas frequências de 160 Hz, que causa desconforto físico, repelindo a pessoa do local. Além do canhão, a polícia poderá dispor de gás de pimenta, pistola com impulso elétrico e munição que identifica possíveis infratores. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho